Michael! Vamos, Michael! Ande logo, cara! A nossa ilhota parece lhe fazer bem. Eu já tenho a minha ilhota. É, mas lá faz tanto frio no inverno. Já passei por inverno uma vez. Chegamos. Burlington, Vermont. Fiz um voo para Nova York. Ah, tem um osso no pé esquerdo que ainda não descongelou. Quando eu era menino... Aliás, isso não é difícil de imaginar. Eu sonhei em estar quente sempre. O que você quer? O que tomamos da última vez? Duas Bahama Mamas, por favor. Fique um pouco, posso tirar uma folga? Você está sempre tirando folgas. Eu gosto de viajar. Pego o avião do chefe emprestado de novo. Não vai lhe causar problemas? Não, se ele não souber. É só um pulinho descendo o Caribe. Vamos passar alguns dias. Deve haver muitas mulheres que gostariam de ir. Sim, até há, mas... Eu gosto de conversar com quem sabe falar. Estou com uma vontade irresistível... De beijar você, Lembroni. Por quê? Ora, porque a você não ocorreria por quê. Fica bem quando fica vermelha. Ah, desculpe. Lidia, desculpe. Não há do que se desculpar. Não, eu digo essa coisa toda. A ideia toda é absurda. Eu acho que não. Tem certeza que não precisa de obras? Eu sou o piloto. A minha visão é perfeita. O que é eu que sou? Eu vou te ver. Acredite. Obrigado.